Amigos Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo e enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus É consolado, é bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Um minuto de um novo dia que tá só começando Repleto de paz Vai ser uma semana positiva Vai ser uma semana de esperança Vai ser uma semana em que nós vamos dar mais um passo juntos Pra aqueles que estão vivendo um verdadeiro calvário Como eu também tenho sofrido esse verdadeiro calvário Momento de apreensão por causa desse tal de covid-19 Tem muita gente sofrendo nesse nosso mundo Muita gente sofrendo Mas nós não vamos desanimar não Nós fomos pra grandes batalhas E eu quero dizer pra você que tá em casa Ó, levanta essa cabeça Vamos retomar a vida Alguns já estão começando a sair de casa Outros já estão começando a retornar pro trabalho Aos pouquinhos a gente vai retomar a vida Aqueles que podem, continuem em casa Mas eu quero que essa semana seja especial Semana de bênçãos, de graças Semana pra acalmar o coração Pra se refazer E eu começo falando ao telefone com a Jaqueline Mariano Lá de Itararé Jaqueline, seja muito bem-vinda Bom dia! Bom dia, doutor Tite Você tá bem, meu anjo? Eu tô, graças a Deus Ó, me conta Diz que você viveu uma experiência Acho que foi alguém da sua família Que tava doente, não é isso? Sim, a minha mãe A sua mamãe, né? E o que que aconteceu? A minha mãe, em julho do ano passado Julho do ano passado Isso Tá Eu que tava com câncer, não sei Ok Daí, passamos pro médico Em certinho, a gente pegou uma biófina Tá Câncer invasivo mesmo, maligno Mas, como Deus é maravilhoso, né? Em julho ela já fez a cirurgia O câncer era pequeno E ela só precisou do tratamento da rádio Tá Ela começou dia 13 de abril Nessa época da pandemia E a gente fazendo a novena Pedindo, eu todo dia pedindo Que Maria passasse na frente Que desse tudo certo E graças a Deus Em dia 8 de maio Ela terminou a rádio E ela tá aqui com a gente Ela também E eu já declaro que ela tá curada Em nome do Senhor Jesus Amém E nós vamos colocar o Brasil inteiro agora Em ação de graças Porque É tão lindo quando Uma pessoa como você, né? Que ama tanto a sua mãe É Pede oração aqui no programa É Pede que o Brasil todo reze E passado algum tempo Quando você alcança a vitória Você volta pra dizer assim Olha, eu quero agradecer Todo mundo que rezou Porque a fé Foi maior que esse sofrimento Seu coração Um coração muito bonito Jaqueline Muito bonito Me diga uma coisa A sua mamãe tá com que idade? 63 63 Isso Tá Então nós vamos colocar a sua mamãe Jaqueline, você tem irmãos? Tem Tá São quantos irmãos nessa família? Tenho três irmãos Três irmãos Uma filha e três sobrinhos Tá Então nós vamos colocar todos vocês em oração Eu vou rezar com você Uma dezena do Terço da Misericórdia Agradecendo a misericórdia de Deus Que veio ao seu coração Que estendeu as mãos Que consolou você e a sua mamãe Fala o nome todo da sua mamãe Maria Helena Mariana Tá bom Então a Maria Maria Helena Helena Mariana Mariana Tá Então nós vamos agradecer Você reza comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro E agora Eu faço Dez vezes a mesma invocação E você responde Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro É assim Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Jaqueline, nós vamos fazer a última invocação e eu quero pedir nesse momento por todas as pessoas que também esperam boas notícias como vocês esperaram e que vocês conseguiram e que essas pessoas que agora rezam com a gente também tenham boas notícias pela misericórdia do coração de Deus pela misericórdia do coração de Jesus eu vou pedir que o pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro e agora vamos fazer um gesto juntos eu, você e o Brasil todo que reza com a gente agora traça o sinal da cruz estende a mão agora na direção da televisão e juntos nos unimos em oração e ao nos unir em oração a gente pede que esse sinal que nós vamos traçar agora sobre nós seja sinal de proteção de bênçãos, de graças que as graças venham aos nossos corações às nossas famílias e sobre você a sua mamãe Maria em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém e enquanto eu falava com você me veio muito de pegar o envelope número 2 eu não sei o que é que tem no envelope número 2 mas eu vou deixar esse envelope número 2 aqui ó bem pertinho aqui dessa imagem de Nossa Senhora e ao longo do programa eu vou revelar o que tem nesse envelope número 2 eu quero que seja uma mensagem pra você Jaqueline pra sua mamãe Maria e pra todo mundo que nesse momento tá rezando e tá pedindo tá se unindo em oração bênçãos e graças dos céus Deus te abençoe Jaqueline e fala pra sua mãe que eu mandei um grande abraço e que eu peço a bênção dela também obrigado por tudo Jaqueline fique na paz amém compreender compreendo és bem maior que tudo me encontro assim contigo minhas misérias perdidas no espendor de tua misericórdia sabe que nos últimos dias a gente tem visto muitos protestos acontecendo pelo mundo todo protestos contra o racismo e a minha mensagem de hoje é pra lembrar que todos nós somos iguais aos olhos de Deus como diz São Paulo aos romanos para Deus não há acepção de pessoas em outras palavras em Deus não há diferença nós somos todos filhos de um mesmo pai eu sempre acho que quem gosta de menosprezar discriminar diminuir o outro por causa da classe social da cor da pele nível intelectual lugar onde nasceu todo mundo que precisa usar dessa estratégia de humilhação é sempre uma pessoa infeliz eu não conheço uma pessoa de bem com a vida feliz e que fica tendo atitudes como essa não conheço um toda pessoa que eu conheço e que discrimina pela classe social cor de pele cor de pele a questão intelectual onde nasceu fulano ciclano é gente mesquinha você já percebeu isso? gente que não ama o outro por quê? porque não ama a si mesmo você já reparou como as crianças nascem? criança não tem essa diferença com quem que ela brinca ou não brinca ela só terá um olhar de diferença se por acaso algum adulto chegou até aquele coração e manchou aquele coração impediu aquele coração de ser puro como veio a esse mundo esses dias me perguntaram você acha que as crianças nascem puras e eu acho sim porque se essa criança não tivesse tido contato com gente que tem atitude tem palavras discriminatórias essas crianças jamais seriam crianças discriminadoras jamais preconceituosas jamais eu achei bonito que eu vi na internet duas crianças que tentaram confundir a professora e na visão desses meninos a única diferença que havia entre eles era o cabelo então o que eles fizeram eles cortaram o cabelo do mesmo jeito pronto olha lá agora a professora não vai saber mais quem que é um quem que é outro não é legal demais isso não é bonito demais isso que essas crianças nos ensinem deixa eu te perguntar uma coisa se é preconceituoso dá tempo ainda de sair dessa dessa turma dessa classificação dá tempo ainda pro nosso mundo ser um mundo de paz de verdade pra gente ter mais harmonia nos nossos relacionamentos que não seja preciso a gente lutar 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 pra que esse mundo seja mais humano dá tempo? dá depende de mim depende de você depende de nós o teu louvor o teu louvor oh 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 A tua misericórdia purifica-me, eu reconheço o ser mesmo, que aos teus olhos fiz o que é mal. Você reza comigo agora? Que todo ódio se afaste, que todo racismo se afaste, que todo preconceito se afaste. Pede isso ao Senhor, Senhor, que todo racismo, que todo preconceito, que todo ódio se afaste desse nosso mundo. Acaba com toda maldade humana, nos concede um convívio fraterno, Senhor, solidário. Traga a luz, que todo preconceito se desfaça. Que o amor seja plantado e a bondade também nos nossos corações, que a paz reine entre todos os irmãos. Eu quero nesse momento rezar um Pai Nosso, pedindo que você se una com a mesma oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço nesse momento também, que você se deixe levar mesmo pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus, sabe? O seu coração vai reencontrando a paz que você tanto necessita, a paz que você procura, a paz que você deseja, a paz que você quer. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. assim seja tenho tudo o que eu quero no coração de Jesus tenho a paz que eu preciso tenho o abrigo perfeito contra qualquer perigo tenho o apoio da mão do verdadeiro amigo Marlene Joyce de Manaus assisto todos os dias esse programa ele me traz uma grande paz eu sofro muito com crises de ansiedade e que agora através do programa estou cada vez melhor só tenho a agradecer muito obrigado que Deus abençoe a todos do programa principalmente você da Alcides sua fé e força me acalma cada dia amém Marlene muito obrigado pelo seu carinho tá? muito obrigado pela sua palavra muito obrigado pela sua mão estendida minha gente falando em mão estendida nós estamos vivendo tempos tão difíceis tão desafiadores mas eu quero pedir que esse momento seja especial sabe? de vencermos essa batalha juntos mas pra isso eu preciso da sua mão estendida eu preciso de você eu vou fazer o sorteio esse sorteio que foi tão esperado porque todos aqueles que nos ajudaram ao longo desses primeiros dias do nosso mês de junho estão com os nomes aqui e eu quero agradecer todos vocês graças a essas pessoas aqui nós temos nós temos hoje condições de levar essa imagem levar esse programa a milhões de brasileiros nesta madrugada dá uma olhadinha aqui ó essa imagem de São José de São Santo Antônio essa imagem de Santo Antônio e este álbum de bodas que eu prometi durante toda a semana este é o presente que neste momento eu vou fazer o sorteio 0 operadora 11 42 00 80 80 aqui estamos ó todos os nomes daqueles que vieram nesses dias e participaram conosco vamos ver agora aqui ó qual vai ser o nome escolhido pra ganhar este presente e nos próximos dias eu vou conservar esses nomes aqui porque eu quero fazer um segundo sorteio e aí todos aqueles que forem chegando eu tenho certeza que também terão os nomes aqui deixa eu pegar aqui um dos nomes opa deixa eu olhar aqui pronto tá aqui minha gente o nome escolhido é Mariana de Fátima do Prado Batista Mariana meus parabéns viu meu anjo meus parabéns Mariana de Fátima do Prado Batista eita ó vamos fazer o seguinte ó vamos colocar aqui que essa imagem é já da Mariana de Fátima do Prado Batista esse álbum das bodas também se você pega o telefone agora e me ajuda a levar adiante essa missão você vai participar do próximo sorteio que vai ser nos próximos dias já já eu começo a anunciar tá bom agora vamos fazer o seguinte já tá aí Natanzinho não né não 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 vamos esperar a gente vai colocar no próximo programa estão nomes chegando de todas as partes do Brasil Sidão já tá trazendo aqui vamos lá meu filho ai que beleza olha aí ó das mãos do Sidão a Ana Maria Rodrigues muito obrigado Ana Maria Deus te abençoe minha filha Deus te abençoe Antônia Maria eu sei que você entrou em contato e disse assim opa eu vou ajudar esse moleque aí a Aparecida Abrantes muito obrigado Erasmo dos Santos muito obrigado Francisca Angélica Deus abençoe você Isabel graças a você que nós estamos levando adiante Jacira Deus abençoe filha Luiz Gonzaga muito obrigado Maria Aparecida muito obrigado Maria das Dores muito obrigado Maria das Graças Macedo muito obrigado a Maria de Souza muito obrigado Maria Furtado que Deus te abençoe filha Maria Eolanda Maria Lenir Maria Nazaré Maria Nilza Mari Nalva Simoni Cristina todos esses nomes são daqueles que vieram conosco Sueli Maria também e a Tânia Maria muito obrigado tá gente graças a esses nomes nós estamos evangelizando nessas madrugadas levando a palavra de Deus tocando muitos corações restaurando vidas e é esse o objetivo do nosso projeto por isso que ó a partir do momento que você entra em contato com a gente seja pelo telefone seja pelo whatsapp ou pelo QR code que tá aí ó ao lado a partir do momento que você faz parte dessa nossa família nunca mais a gente deixa de rezar por você só pra você ter uma noção olha aqui ó 2016 os que chegaram em 2016 até hoje recebe todos os dias esses recebem todos os dias as nossas orações se eu abrir aqui ó tem muitos nomes não tem? e não tem nenhum nome riscado por quê? porque nós continuamos eu sei que tem gente aqui que não pôde mais por exemplo tem gente que não pôde mais nos ajudar Maria Goretti Maria Gouveia é a Maria Neuza olha lá Maria da Graça gente mesmo que essas pessoas um dia tiveram que assim parar não podem mais nos ajudar a gente continua rezando por elas porque num determinado momento da vida elas conseguiram e foram generosas estenderam as mãos e nos ajudaram eu tô vendo que daqui a pouco eu vou anunciar já o próximo sorteio mas é daqui a pouco agora deixa eu pedir você que tá em casa assim estenda a sua mão mesmo venha junto com a gente nos ajude a evangelizar tem muita coisa ruim sendo colocado na televisão minha gente e nós aqui pela Rede Vida queremos levar aquilo que existe assim de melhor sabe aquelas pessoas que precisam de oração encontram oração aqui pela Rede Vida aquelas pessoas que estão se sentindo desanimadas quase sem forças reencontram forças aqui pela Rede Vida eu estendo minha mão na direção da sua e digo assim me ajuda a levar adiante essa missão levar adiante a missão de levar a palavra de Deus ao coração que mais necessita nessa madrugada eu quero que venham comigo aqueles que já em algum momento se sentiram ajudados por esse programa nas madrugadas 0 operadora 11 42 00 80 80 tem também o WhatsApp que você pode mandar aí o seu oi aqui pra nós e a nossa equipe já vai entrar em contato com você 950 60 9902 QR Code é esse código que tá aparecendo aqui ó tá vendo se você pegar o seu celular que horas são agora 22 minutos de um novo dia vamos lá ó você pega e faz o seguinte ó tá vendo como é que faz aponta o seu celular na direção desse símbolo que tá aparecendo vai aparecer lá ó pela vida.org.br nessa hora você clica ali em cima pela vida.org.br o que que acontece neste momento tão importante ajude-nos a continuar levando o conforto da palavra de Deus para milhares de pessoas são 23 minutos de um novo dia de uma terça-feira que tá só começando e eu quero que ó você de todas as partes desse nosso Brasil que você entre em contato ufa ufa alalalalalala 23 minutos de um novo dia ó vamos fazer o seguinte aponta a sua câmera agora pra cá ó aqui ó no QR Code aponte aqui faça a sua doação vamos fazer com que realmente a gente consiga levar o amor de Deus todas as madrugadas pra isso eu preciso da sua ajuda eu não quero nada pra mim eu venho aqui nesse programa como bem feitor dessa obra e eu quero agradecer as 32 pessoas que entraram em contato com a gente nesses primeiros minutos de um novo dia cadê? 32 pessoas estenderam as mãos e vieram junto com a gente são 32 pessoas que pegaram o telefone e ligaram esse número se refere só ao telefone tá? mas tem gente entrando com o nosso 950609902 que é o nosso WhatsApp ou que aqui ó QR Code que tá aqui ó que é esse símbolo que aparece aqui também tem gente estendendo as mãos eu quero que ó a gente seja realmente uma multidão você sabe que agora de pouco a gente teve a missa aqui pela Rede Vida né 7 horas da noite a missa em agradecimento aos nossos benfeitores lá do Santuário da Vida às 11 e meia da noite também agora há pouco a missa que traz os nossos benfeitores então eu quero dizer pra você 42 pessoas muito obrigado a todos que estão ligando eu quero formar uma multidão sabe assim um grande exército mesmo de gente que vem em socorro daqueles que mais precisam nas madrugadas preciso da sua ajuda e muito não quero nada pra mim já trabalhei ao longo do dia esse programa aqui minha apresentação eu faço como doação a esse projeto Juntos pela Vida por alguns anos eu vou conseguir fazer isso eu vou levar adiante essa missão e dessa forma são 53 pessoas que estão chegando muito obrigado nesta madrugada de segunda pra terça que dia que está começando terça-feira que dia que é hoje hoje é nove dia nove nove de junho atenção nove de junho você pode contar comigo você pode contar com essa equipe linda que trabalha comigo muito obrigado a todos vocês Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém muito obrigado a 70 pessoas que estão nesse momento em sintonia muito obrigado a todos vocês passamos das 70 pessoas conta comigo vai sou seu amigo não importa afinal que o mundo seja mal meu amor sempre estará contigo nos momentos de alegria ou de tristeza ou em tudo enfim nos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim no silêncio nos conflitos mais profundos do teu coração e até mesmo nos abismos mais sombrios na escuridão na escuridão pode contar comigo eu sou seu amigo não importa o que vier não importa o que estiver meu amor sempre estará contigo contigo pra sempre eu sempre vou estar contigo Dalsides gostaria de pedir orações pelo meu filho sempre o criei na igreja e nos princípios da palavra mas de um tempo pra cá ele se afastou tem se tornado rebelde e parece não se interessar mais pelas coisas de Deus peça pra que Deus o guarde e faça ele encontrar novamente o caminho obrigada a gente vai pedir agora a São Miguel que ajude o seu filho a encontrar os caminhos de Deus novamente você vai rezar comigo meu anjo São Miguel Arcanjo eu peço vem cuidar de nós e vem salvar todos aqueles que nesse momento clamam pelos seus filhos vem salvar esses filhos vem abrir o coração e a mente de todos aqueles que estão desacreditados de todos aqueles que estão entregando as próprias forças a pessoas que não são boas acalma o coração daqueles que de forma rebelde estão se distanciando do amor e da misericórdia de Deus São Miguel Arcanjo coloca os teus anjos ampara-nos cuida de cada um de nós e dos nossos familiares São Miguel Arcanjo defendei-nos nesse grande combate São Miguel Arcanjo eu creio eu confio eu espero vem vem nosso socorro São Miguel Arcanjo cuida de tudo com teus anjos obrigado muito obrigado amém nada temerei o mal enfrentarei o seguro estou com o meu guardião guardião do paraíso poderoso protetor príncipe dos anjos nosso guia e defensor São Miguel livrai-nos do mal guardião do paraíso poderoso protetor príncipe dos anjos nosso guia e defensor São Miguel livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo Rita de Cássia comecei a assistir o Conta Comigo através da minha mãe que teve a felicidade de lhe encontrar em uma bela madrugada após começarmos a assistirmos e orarmos juntos que a sua bênção agradeço a Deus por você existir e nos ajudar a tantos principalmente nesta época de pandemia também quero agradecer pelas graças alcançadas que oramos a Maria e Maria passou na frente e vencemos hoje sou benfeitora com muito orgulho agradeço a você e a Rede Vida por tudo peço oração por mim por meu filho Lourenço Gabriel e pela minha mãe Maria Marcelino que é sua fã número um abração que Deus abençoe a todos Rita de Cássia esse abraço para você a sua mamãe seu filho com todo carinho toda sua família obrigado viu muito obrigado mas muito obrigado você quer escrever para a gente você diz assim dá o seguinte eu quero sabe como é que faz pelavida.redivida.com.br é um site novo bonito eu quero que você conheça esse site pelavida.redivida.com.br você pode mandar sua mensagem você pode pedir oração você pode acender uma vela virtual é super simples super fácil e eu quero você entrando nesse site inclusive para conhecer é um site que foi assim pensado para facilitar a sua vida de tal forma que você entra em contato com a gente de uma forma muito simples eu quero mostrar para você a história de um cristão que mudou o mundo o irmão Simplício José a história dele nos ensina uma grande lição vamos ver qual é a lição vai com 28 anos de idade o irmão Simplício José do Menino Jesus da Toca de Assis foi de encontro a Jesus no dia 29 de maio de 2020 juntando-se ao número de falecidos pelo Covid-19 Simplício dedicou os últimos meses de sua vida a missão de cuidar dos irmãos de rua neste momento tão difícil de pandemia onde ele também acabou se tornando uma vítima pessoa simples e com um profundo amor pela Eucaristia desde criança seu desejo ia muito além de exercer um trabalho paroquial queria mesmo viver inteiramente para Jesus e para os pobres eu me decido livremente pelo Cristo com ardente coração eu quero amá-lo e desejo estar com ele para sempre irmão Simplício dizia morar com Deus adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento e cuidar dos pobres nas ruas foi o meu desejo inicial e é o desejo que eu quero para sempre é um privilégio morrer pela causa do pobre porque eles nos abrirão as portas do céu feliz de nós religiosos se morremos pelos pobres São Vicente falava Simplício nos deixa o exemplo de entrega dedicação e amor por todos aqueles que mais necessitam assim como este irmão que nós também possamos ser a face de Cristo neste mundo tão necessitado de amor Senhor preciso te dizer que é impossível me esquecer com certeza o irmão Simplício José carregava dentro dele o amor de Cristo em meio a essa pandemia ele não ficou indiferente ele foi em busca das pessoas em situação de rua acabou sendo mais uma vítima do Covid-19 infelizmente esse vírus tem levado muita gente e muita gente de bom coração e eu quero que esse seja um momento especial de dizermos adeus Senhor mesmo nessa dor elevo minhas mãos e digo obrigado por esses irmãos e irmãs que tem se dedicado de corpo e de alma obrigado Senhor obrigado por esses irmãos que nos ensinam a importância e o valor da vida obrigado por esses irmãos que na simplicidade nos ensinam o grande amor que é a Cristo e eu dou graça Senhor por mais uma vida desse bom irmão Simplício que agora é acolhido nos teus braços Amém o mal conquistarei troféus não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu se os bons combates eu não combater minha coroa não conquistarei se minha carreira eu não completar de que vale a minha fé tanto guardar se perseguido a quem eu não for sinceramente um cristão não sou a tua glória quero conhecer viver na experiência de sobreviver viver viver pra mim é Cristo morrer pra mim é ganho não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar triunfarei sobre o mal conquistarei troféus eu estava lendo nesses dias os relatos inumeráveis .com.br é um site que na verdade é um verdadeiro memorial dedicado à história de cada uma das vítimas de algumas das vítimas do coronavírus no Brasil e a família entra em contato com esse site e deixa ali uma memória boa daquela pessoa e abre aspas as frases que a gente foi encontrando o Bruno Campelo apaixonado pai de duas meninas realizou o sonho de se tornar enfermeiro e amava ajudar a salvar vítimas 34 anos vítima do coronavírus em Belém no Pará a Valéria seu coração a permitia ser mãe de milhares ao mesmo tempo a Valéria 55 anos vítima do coronavírus em Sertãozinho o Joaquim conversava com Deus como quem conversa com um grande amigo Joaquim Lopes da Silva 82 anos vítima do novo coronavírus em Manaus e a gente vai rezar por todas essas vítimas e a gente vai se colocar em oração pedindo o conforto dessas famílias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém nosso bom Deus te guarde como estiveres pensando nosso bom Deus te use onde te encontres na vida que Deus te ilumine com quem esteja seguindo nosso Senhor te guie no que fizeres tu eu falei no início do programa com a Jaqueline e ela pediu oração pela mãezinha dela Dona Maria e o meu coração sentiu naquele momento que era para pegar e separar o envelope número dois eu vou fazer o seguinte vou pegar esse envelope e vou ver qual é a mensagem que está aqui essa mensagem diz o seguinte é do Salmo 103 diz assim não importa o erro do seu passado Deus não trata você segundo os seus pecados ele não dá recompensa segundo as suas faltas a misericórdia do Senhor e a sua bondade estão acima de todo pecado por isso diga simplesmente a minha alma pertence ao Senhor nossa esse texto né desse Salmo 103 é tão claro diz assim Deus não vai dar coisas ruins porque você é pecador Deus vai te dar novas oportunidades e vai te dar coisas boas para de tratar Deus como se ele fosse seu inimigo simplesmente diga a ele Senhor a minha alma pertence ao Senhor é exatamente isso lindo isso lindo isso quero me submeter quero conhecer teus planos os passos que dei sem você só me fizeram fracassar o tanto que eu já chorei me arrependo dos meus planos sem ti nada posso fazer onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz os meus passos são teus o meu próximo minuto é teu se não for assim não me deixe dou minha mão para ti você sabe que eu tenho o meu programa aqui pela Rede Vida e nessa terça-feira que está começando às 11h15 da manhã eu vou estar aqui pela Rede Vida e às 4h15 da tarde também você sabe que aqui pela Rede Vida a gente procura levar uma programação repleta de bênçãos de graças uma programação realmente de bênção em espiritualidade e eu gostaria que você conhecesse um pouquinho do meu programa Escolhas da Vida quer ver um trechinho? dá uma olhada vai lá ó, eu quero apresentar o meu bom amigo meu bom irmão meu padre seja muito bem-vindo muito obrigado pela acolhida pelo carinho é sempre uma alegria estar não tão próximo agora mas ao seu lado ó, esse bom padre tem madrugada que ele vem me ajudar no Conta Comigo ele tem vindo com mais frequência aqui no nosso programa Escolhas da Vida eu queria começar com um texto bíblico que tem tudo a ver com esse tempo de preocupação com o meio ambiente e a gente tem muito a fazer principalmente nesse nosso Brasil o texto diz assim eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes elas servirão de alimento para vocês e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida a todos os grandes animais da terra a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem nesse chão livro do Gênesis meu padre que bonito né ver como a preocupação de Deus em dar tudo né e quando a gente ouve esse trecho tão bonito do livro Gênesis a gente se depara justamente com a preocupação mesmo de Deus com cada detalhe e isso me faz pensar que a gente também deve se preocupar na medida em que a gente recebe todos esses dons a gente precisa se preocupar em cuidar desses dons tudo aquilo que a gente vai tomar para a nossa vida alimentos coisas pessoas situações lugares atitudes que a gente vai ter a gente se lembrar disso dessa preocupação de Deus em fazer com detalhes meiro dedicação cada coisa e entregar isso a nós e que a gente seja zeloso também naquilo que com perfeição amor e generosidade Deus entregou também a nós ó tem uma encíclica né do Papa Lodato Si que é assim louvado seja né é uma é um momento especial da gente agradecer a Deus por toda a criação e tem nessa encíclica do Papa uma oração muito bonita que é a oração a toda natureza nós estamos vivendo tempos em que o nosso mundo está precisando cuidar mais de si cada ser humano está precisando cuidar um pouquinho mais de si e eu gostaria que o padre fizesse nesse momento essa oração pode ser e Deus nos lembra né também nessa exortação somos lembrados desse lugar que a gente vive uma casa comum né a casa de todos por isso a gente pede isso que o Senhor nos ajude que Deus nos proteja de serem gratos de que Deus também nos capacite a sermos zelosos com isso por isso Senhor Deus louvado sejas ensina a contemplar o Senhor na beleza do universo onde tudo nos fala de Deus desperta a nossa gratidão por cada ser que criou dai a graça de nos sentirmos intimamente unidos a toda a criação que possamos ser instrumentos nesse mundo nesse mundo do seu carinho do seu amor ilumina os poderosos e os donos do dinheiro para que eles não caiam no pecado da indiferença que eles possam promover o bem comum fortaleçam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos Senhor Deus protege cada vida e prepara um futuro melhor para que venha o seu reino de justiça paz amor e beleza louvado sejas amém linda né essa música também esse é o nosso bom padre Rodolfo Camaroto que você conhece que tem me ajudado também nos meus programas durante o dia aqui pela rede vida 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde vou esperar você nesta terça-feira você sabe de uma coisa estava pensando aqui agora eu tenho procurado levar sempre uma palavra que seja uma palavra de esperança principalmente em tempos difíceis como a gente está vivendo mas veio ao meu coração um desejo muito grande de ter um contato direto com aqueles telespectadores que quisessem receber uma mensagem minha todos os dias aí eu me entusiasmei tanto eu passei um número aqui de whatsapp eu falei olha entra em contato comigo através desse whatsapp e eu comecei a montar os grupos só que foram 10 mil pessoas que solicitaram através do whatsapp para fazer parte desse grupo de oração 24 horas o Gilberto até perguntou sobre isso hoje mandou para mim logo de manhã da Alcides amigo que seja uma semana abençoada em todos os sentidos hoje começa as mensagens no 24 horas de oração com a Alcides deveria começar Gilberto porque eu estava tão entusiasmado com isso tão entusiasmado só que não deu certo por quê? porque teve o bloqueio o whatsapp me bloqueou achando que talvez eu estivesse fazendo alguma coisa que não fosse alguma coisa errada olha aí aí eu coloquei no meu instagram arroba da Alcides criei um grupo no whatsapp foram 10 mil solicitações em 24 horas eu fui bloqueado eu peço uns dias de paciência estou encontrando um outro caminho talvez o telegram e aí vamos ser um milhão de amigos não tem uma canção do Roberto Carlos que fala isso? é eu quero ter um milhão de amigos ó então bom fim de semana que eu coloquei essa postagem foi na sexta-feira dá uma olhadinha então você que está em casa quer me acompanhar sobre esse sistema novo que eu estou criando e ao longo dessa semana eu vou ter uma solução então não fique chateado porque a mensagem não chegou hoje no seu celular uma vez que a gente vai resolver isso tecnicamente eu vou todos os dias mandar uma mensagem para você às vezes vai ser uma mensagem por escrito outras vezes eu vou mandar uma mensagem de áudio outras vezes uma mensagem de vídeo não importa a forma mas que todos os dias eu vou ter um contato com as pessoas que entram em contato comigo através de um número que eu vou disponibilizar aqui hoje o projeto diz assim ó grupo de oração 24 horas é esse grupo de oração que eu estou criando eu só não pude levar adiante porque o WhatsApp me bloqueou agora eu preciso encontrar um novo sistema então tenha um pouquinho de paciência porque nos próximos dias nós vamos encontrar qual vai ser o caminho e aí todo dia todo dia de segunda a sexta eu quero mandar para você uma mensagem uma palavra uma oração e você vai se colocar em oração comigo te prometo isso nos próximos dias vamos ao caso na tela vamos aconselhar alguém vai lá e aí vamos ao caso na tela